Olá, jardineiros criativos! Hoje vamos falar sobre uma planta encantadora, de flores vibrantes e crescimento vigoroso, a glória da manhã. Se você está em busca de uma espécie que traga cor e vida ao seu jardim, continue com a gente para saber mais sobre essa trepadeira fascinante. Origem da glória da manhã A glória da manhã, conhecida cientificamente como hipomoeia purpureia, é uma planta nativa da América Central e do Sul, mas hoje pode ser encontrada em várias partes do mundo. Pertencente à família Convôvula Ciai, ela se destaca por suas flores em formato de trombeta, que se abrem no início do dia, ganhando o nome popular de glória da manhã. As flores podem variar em cores, desde tons de azul, rosa, roxo e branco, oferecendo um espetáculo visual todas as manhãs. Agora vamos ao que interessa, como cultivar essa maravilha no seu jardim. A glória da manhã prefere climas quentes e tropicais, mas pode ser cultivada em regiões de clima temperado. O solo ideal deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica. Evite solos encharcados, pois isso pode causar o apodrecimento das raízes. As sementes da glória da manhã germinam facilmente. Para acelerar a germinação, você pode mergulhar as sementes em água morna por algumas horas antes de plantá-las. Plante as sementes a uma profundidade de cerca de um centímetro e mantenha o solo úmido até que as mudas comecem a aparecer. Essa planta adora sol. Escolha um local que receba pelo menos 6 horas de luz solar direta por dia. Quanto mais sol, mais flores. Regue regularmente e especialmente durante os períodos de seca. No entanto, tenha cuidado para não exagerar. A glória da manhã é uma planta resistente à seca, e excesso de água pode prejudicá-la. Como se trata de uma trepadeira, ela vai precisar de suporte para crescer. Você pode usar cercas, treliças ou até mesmo muros para guiá-la. Em pouco tempo, ela cobrirá o suporte com suas folhas verdes e flores exuberantes. Embora a glória da manhã não exija podas frequentes, é interessante fazer uma poda leve no final da estação de floração para controlar o crescimento e manter a planta saudável. No paisagismo, a glória da manhã é perfeita para criar pontos de destaque no jardim. Ela pode ser usada para cobrir cercas, pérgulas e arcos, formando uma espécie de cortina floral que traz um charme romântico ao espaço. Além disso, por ser uma planta de crescimento rápido, é ideal para quem deseja resultados mais imediatos no paisagismo. Se você tem um jardim pequeno, pode cultivá-la em vasos com treliças, o que também funciona muito bem em varandas e sacadas. O contraste das flores coloridas com as estruturas de madeira ou metal cria um efeito visual muito interessante. Outro uso interessante da glória da manhã é como planta de cobertura. Ela pode ser plantada ao longo de cercas ou grades, proporcionando privacidade de maneira natural e bonita. As flores da glória da manhã têm um ciclo de vida muito curto, abrindo ao amanhecer e fechando no mesmo dia. No entanto, novas flores surgem diariamente, garantindo um jardim florido por várias semanas. A glória da manhã é uma planta que combina beleza, facilidade de cultivo e versatilidade no paisagismo. Se você deseja adicionar um toque de cor e vida ao seu jardim, essa trepadeira é uma excelente escolha. E o melhor de tudo, com poucos cuidados ela irá recompensá-lo com uma floração abundante e espetacular. Gostou das dicas? Então não deixe de seguir o canal Jardim Criativo para mais inspirações e truques de jardinagem. Até a próxima Jardineiros Criativos!